Oi amiga, hoje eu vim falar para vocês que eu estou preparando passo a passo a videoaula dessa roupinha, desse bulldog, eu já disponibilizei esse bulldog aqui no meu canal, eu tenho a aula completa dele, é gratuito, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e na aula quando eu fiz, eu fiz uma sainha, uma roupa de menina, então muitas pessoas estão me pedindo uma roupa de menino, então eu estou preparando para vocês para a próxima aula, esse shortinho aqui, olha, vai ser esse shortinho com dois botõezinhos aqui na frente, então ele desabotoa, né? Olha só, então ele é fácil, simples de fazer, tá? Tem aqui o buraquinho, assim, olha, para colocar o rabinho dele, e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.